Amigas e amigos da Fulbal, hoje é dia de Renault Kwid Outsider no dinamômetro da Hard Performance. Vamos ver quanto ele tem torque e potência na real. Segundo a Renault, são 70 cavalos do etanol, 66 cavalos da gasolina. Câmbio manual de 5 marchas. Vamos ver o que vem no Kwidzinho Outsider aí que você compra por quase 45 mil reais. E vamos dar um tudinho aqui, nesse manual de 5 marchas, quanto vem no painel. Se liga! Vai, Kwid, vai, Kwid, vai! Terceira, ar-condicionado ligado. Vai, 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 vai. É uma mesma coisa com o ar-condicionado ligado ou não. Agora vamos dar um tudinho primeiro até a quinta aqui e vamos ver quanto vem nesse painel. 180, acabou. 180 no painel, pindizinho, tá pensando o quê? Tá aí, ó. Renault Kwid, Outsider, a versão mais aventureira, segundo a própria Renault. Veio para o dinamômetro e bateu em cima da risca do que a Renault fala. Vieram 61 cavalos nas rodas, se você colocar aí uma perda de aproximadamente 15%, 61 mais 9 ali vai 6,3, vai dar 70 cavalos no etanol, que é o combustível que está no tanque. E vieram 8,4 kgfm de torque também nas rodas. Segundo a Renault, tem 9,8 kgfm de torque no combustível verde. Veio bem pertinho disso também, ou seja, essa unidade do Kwid está bem acertadinha e condiz com o que a fábrica fala. E no painel nós demos 180 por hora e aos 180 por hora em quinta marcha, ele parou o velocímetro, mas o giro cresceu um pouquinho mais. Então, ele tem um limite de velocidade marcada no velocímetro, mas ele vem um pouquinho mais de giro. Se tiver uma pista aí, uma baixadona, alguma pista fechada no México, alguma ladeirona no México, pode ser que você dê 180 na real também. Eu boto fé que eu já me dei bem rápido de Kwid na estrada e o carrinho vem que vem, virando do avesso de final. Só tem que tomar cuidado para não perder a CNH, pois isso aí dá cassação da sua carteira nacional de habilitação. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até breve em mais uma medição de carros originais aqui na Rádio Performance, no seu canal oficial no youtube.com.br. Valeuzaço, um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho